Desculpa, eu não vou pegar tudo lá, mas... Não? Não tô bom? Vou pegar a aula. A CIDADE NO BRASIL Eu posso ver Jesus na cruz Se o sofrimento é demais É até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está Sofrendo E sabendo eu Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou aqui Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida Pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Furadas 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 Marcadas Cicatrizes Cicatrizes Que provam Que Ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Será que você pode agradecer ao Senhor Por tudo aquilo que Ele fez Por mim e por você Ele é o mesmo Deus Ontem, hoje e eternamente Ele morreu Mas Ele vive Ele está vivo E Ele mora Aqui dentro de nós Então agradeça a Ele Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida Outra vez Agora São mãos Feridas Furadas Furadas Marcadas Marcadas Cicatrizes Que provam Que Ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Pra que eu Pudesse ser Livre Pra que eu Pudesse ser Pudesse ser Livre Livre Pra que eu Pudesse ser Livre Será Será que você pode Agradecer ao Senhor Por tudo aquilo que Ele fez Por mim e por você Ele é o mesmo Deus Ontem, hoje e eternamente Ele morreu Mas Ele vive Ele está vivo E Ele mora Aqui dentro de nós Tchau Tchau